Quime Cosméticos Há 25 anos cuidando da sua beleza da cabeça aos pés Olá mulher, você que é elegante, sofisticada, moderna Hoje estamos em uma das unidades da Rede Quime Para lhe dar dicas de maquiagem para o final do ano Para comemorar o Natal e viver de emoções sempre lindas, maravilhosas e bem maquiadas Porque com o Bourjois você tem produtos maravilhosos com um ótimo preço A beleza tem sotaque francês desde 1863 Na Rede Quime você encontra produtos maravilhosos para a sua beleza O primeiro passo de uma maquiagem perfeita é a aplicação do tônico Com o rosto perfeitamente limpo, você aplica o tônico O que ele vai fazer a função de tonificar, contrair os óleos e unificar a pele Para receber o próximo passo Todos os produtos de preparação de pele é muito importante o gestual de aplicação Tônico por exemplo, de dentro para fora, iniciando pela zona T Sempre de baixo para cima Ao término da aplicação, pequenas dedilhadas Utilizar e ativar a microcirculação Em seguida, aplicamos o Primer Para preparar a pele para receber a base O Primer, ele unifica os poros Dá um efeito imbelezador Um aspecto avelutado e saudável O Primer, ele unifica os poros Terceiro passo, aplicamos o corretivo O corretivo, o interessante, é numa textura fluida Então nós temos dentro da linha Bourjois, o Health Mix Anti-Sermes Que é um corretivo que ele trabalha na má circulação cutânea Anteolheiras e bolsas e correção Com o dedo anelado Pequenas e leves batidinhas De maneira uniforme Com este mesmo corretivo Podemos aplicá-lo na pálpebra móvel Já iniciando Um olhar iluminado Que vai também ajudar A fixar E ativar as sombras Agora vamos para a base A base temos que levar em consideração O tipo de pele E o estado da pele No caso, nossa modelo Tem uma pele mista Com tendência oleosa Dentro da linha Bourjois Uma base para pele mista Com tendência oleosa É a base Health Mix 7 Que a textura é em gel Então ela tem uma textura sedosa Faz uma cobertura perfeita Sem máscara E um aspecto natural Longa duração Livre de óleo Base Health Mix 7 Vamos aplicar de um lado Para vocês Visualizarem A cobertura perfeita Desta base A base que deixa a pele Nossa pele Natural A cobertura leve Sem excesso Não craqueva Matipila Matifica a pele Sem ressecá-la E aqui está Uma base Uma pele mista Com tendência Oleosa Matificada Sem ressecá-la E uma cutis perfeita Após a base Aplicamos o pó compacto O pó compacto de Bourjois Chama-se Health Mix Balance É um pó inteligente Já vem com o espelho Acoplado na embalagem Aplicação com o pincel Cabuca Este pó Ele é diferenciado Na zona T Ele matifica Controla a oleosidade E nas maçãs do rosto Ele hidrata Perceba que ele dá uma coloração natural Matificando a pele de forma homogênea E principalmente Sem excesso Finalizamos então o embelezamento da pele Com o blush O blush de Bourjois Ele é simplesmente frio Assado em forno Não quebra Não craqueira E dá um aspecto Embelezador Extremamente sofisticado Já vem com o pincel Na medida da maçã do rosto De forma natural Finalizamos então a pele Aspecto saudável Matificada Avelutada Cobertura leve E natural Agora vamos para os olhos Com um quarteto de sombras De Bourjois Você consegue Se mover uma maquiagem Romântica Ou uma dramática Nossa sugestão Para este final de ano É uma honra Com dor Vamos primeiro Iluminar Com a cor muito mais Clara Do quarteto Levando a sombra Até o ar Em seguida Pegamos O próximo tom De cor E aplicamos Na pálpebra Vocês podem perceber Que nossa modelo É uma linda Mestiça Então a aplicação Das sombras Na pálpebra Móvel Ela tem que arquear Um pouco mais Normal Para quando ela abrir Os olhos A sombra Aparecer E agora vem o charme Principal Com o tom mais escuro Do quarteto Tiramos o excesso Tiramos o excesso Fazemos um ver no canto Quando ele esfumar Trazendo a sombra No interno da pálpebra Minhas cores se encontram Formando um degradê Após a sombra Vamos utilizar O delineador Para fazer um prazo Preciso Pino Delicado Na sequência Aplicamos o lápis preto A prova d'água Porque vá que você Viva emoções No final do ano Você pode Ficar tranquilo Sem risco de dor Da linha Bojois Contra o glamour Agora vamos aplicar A máscara de cílios Do Glamour Volume Glamour Max O máximo De glamour Em junção De um volume As cerdas São bojudas Transpassadas Você consegue Separar Definir Alongar E dá muito volume Só que um volume No máximo De sua benditude Com a volume Glamour Max Você tem volume Sofisticado Elegante Por muito mais tempo Inclusive Você encontra Em todas as unidades Da loja Kime Na promoção especial De final de ano Agora finalizamos a make Nos lábios Com o contorno Com o contorno labial E agora vamos aplicar O batom Mate Lito Da linha Rouge Edictum Velvet De Bojois Cujo Tem durabilidade De 24 horas Não resseca Os lombos Dá um efeito Mate Natural Levando em consideração Que fizemos um olhar Dramático Vamos fazer um look Muito Pertalizado Delicado Efeito Mate Matou Mate Está pronta Sua linda maquiagem Para as festas De final Todos os produtos De Bojois Você encontra Nas principais lojas Da rede Kime Qualidade Eu não conheço Convicção Um atendimento De primeira qualidade De Bojois Legenda Adriana Zanotto